Sou o Marcas Auto Shopping, aqui na Babila Camargos, 1295, aqui na TV do Carro pra vocês, com a Nova Car. Sempre essa pergunta, né Bruno? Por que Nova Car? Nova Car é o novo pra você, meu cliente. Eu quero te conhecer, quero te atender de forma personalizada. Isso você só encontra aqui na Nova Car. Eu não quero enfiar nada em você, pelo contrário. Eu quero te conhecer e fazer aquilo que te completa, aquilo que você precisa, aquilo que cabe no seu curso. Vem pra Nova Car. Aqui, o primeiro exemplo nós vamos dar com dois anos de garantia, esse carro, que ano que é, vai? Esse é um Ford Focus hatchback, carro esportivo, lindíssimo e um excelente custo-benefício. Esse carro tem preço de carro popular. É um carro automático, com bancos em couro, completíssimo. Eu faço esse carro hoje pra você da WSN, por 53.900 aqui na Nova Car. Mostra aqui mais uma vez, 53.900. É um carro, é um... Puxa, esse carro é muito top, porque ele é um hatch esportivo, né cara? Exatamente. Não dá nem pra acreditar o preço que esse carro tem e ainda vai com a famosa garantia de dois anos aqui da sua marca do Auto Shopping. Lá atrás, Bruno, eu perguntei aí, eu perguntei pra você que ano que é, acho que você não falou, qual que é o ano? 2015. 2015, com dois anos de garantia, não existe lugar nenhum no Brasil que faz isso. Nova Car faz, só marca do Auto Shopping e faz. E aqui na TV do carro, uhul! Valeu. Ah, Nova Car, seu novo carro está aqui. E aí, cara, seu novoski prova, o carro é igual. E aí, ok? E aí, né? E aí, eu vou deixar ele pra... E aí, ó, tá bom? E aí, ó... Obrigado.